No fim do século XIX, a Itália vivia uma recessão econômica, que disseminou a fome e fez muita gente procurar oportunidades em outros países. Enquanto isso, o Brasil vislumbrava a abolição da escravatura e incentivava a imigração de colonos europeus. Justamente para a substituição do braço escravo, o governo do segundo império passou a facilitar e incentivar a vinda de colonos, sobretudo da Europa. Centenas de italianos passaram mais de um mês cruzando o Oceano Atlântico para começar o sonho de uma vida melhor na América. A família do Sérgio também arrumou as malas e veio em busca desse sonho em 1913. Os italianos e outros imigrantes vieram para isso, para trabalhar na agricultura, para construir as indústrias e a partir daí foram crescendo e ajudaram o Brasil também a crescer. Os bisavós da Maria Tereza saíram da Itália no período pós-guerra e se estabeleceram em São Paulo. Ela nasceu aqui em Jacareí, foi criada com muita influência da cultura italiana e carrega o orgulho da descendência. Toda a religiosidade que meu avô sempre passou para a gente, tudo isso sempre foi muito presente na minha vida. Até me emociono um pouco porque eles foram pessoas muito marcantes para mim, na minha criação. E eu tenho muito orgulho de ser descendente de italiana. A cada 100 brasileiros, 15 são filhos, netos ou bisnetos de italianos. Rostos como os de Mona Lisa e de Davi se tornaram cidadãos do mundo. E a chegada desses imigrantes mudou a história do nosso país e da nossa cidade. Então, benvenute a um pedacinho da Itália em Jacareí. A colônia italiana era mais importante até que a japonesa. Tudo pelo número, pelas atividades que exerceram dentro do contexto da cidade. Esse povo alegre que fala com as mãos e nos apresentou uma culinária rica e deliciosa faz parte da nossa cidade há quase um século e meio. E para preservar essa cultura, em 1995 foi criado o Círculo Italiano Leonardo da Vinci. O Círculo Italiano tem o objetivo de divulgar a língua e a cultura italiana aqui na nossa região. O Círculo Italiano também tem um caráter social. Trabalha junto a outras entidades, buscando também dar um certo conforto a famílias que são mais necessitadas. Os italianos trouxeram na bagagem receitas deliciosas que conquistaram definitivamente o nosso paladar. Sem dúvida, a receita mais popular é a da pizza, mas esses imigrantes trouxeram um cardápio bem mais variado. E os doces italianos entraram na lista de preferidos dos brasileiros. E o canole é um ótimo exemplo. E para ele vale até uma expressão no idioma estrangeiro. Da rimanere senza fiato. De ficar sem ar. A Itália começou a ficar famosa quando começou a desenvolver de forma regional a própria comida. Então a Calabria começou a produzir a própria. E com a questão da imigração, das guerras, cada um trouxe uma bagagem cultural que depois andou se misturando, se modificando. A gente não se alimenta. A gente troca ideia na mesa, briga, se ama. Na mesa, comer para a Itália se fala, é um ato cultural. E para fechar com chave de ouro, vale até uma história de amor, não vale? Lembra do Sérgio e da Maria Tereza? Então, dois descendentes de italianos que se casaram aqui em Jacareí e mantêm muitas tradições vivas. E olha só a resposta quando eu pergunto se os últimos 33 anos valeram a pena. Valeu, né? Nossa, é uma construção da família, né? Agora com a netinha. Isso é só alegria para a gente, né? Nossa, é uma construção do Sérgio e da Maria Tereza.